Mas ela sobe a favela no dia de baile Brota, brota a trajadinha e eu trajadão de Nike Ela joga pra frente, ela joga pra trás, ela joga pra frente, ela joga pra trás Sentando 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 Colga pra Colga pra Colga pra Setano Sentando 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 shoot fode fode Fode, 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 f Pode cá, pode cá, tropa do Nini Subo o que que tá acontecendo, não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Pra que eu tô se vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora, para eu não amores sim De se arrepender, de se o tempo já era Desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirar minha roupa Eu percebi o clima tá gesso, eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho, louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Eu percebi o clima tá gesso, eu gosto, eu gosto É o nenê, é o tuzinho, que te chama por caô Brotou no complexo, já brotou foi no setor Vem que popô Vem que popô É o nenê, é o tuzinho, que te chama por caô Vem que popô Vem que popô É o nenê, é o tuzinho, que te chama por caô Ela quer putaria, quer fumar só paquizinho Ela quer fuder nodinha com a tropa do tuzinho Brota, brota pra fuder, brota pra satisfazer Hoje na base do tuzinho, piranha do vagimento Quer prazer, quer meter, quer prazer Quer meter, quer meter, quer prazer Que me sento, que me sento Que me sento, que me sento O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração É o dedinho, faz chupito Pois eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Pois eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô Sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô Vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um beata, ela pisca Se ela vê um placar, ela pisca, 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 pisca Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um merota, ela pisca Se ela vê um placar, ela pisca, 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 pisca É o dedinho, vai se aplica Vai se aplica É o dedinho, vai se aplica Vai se aplica Vai se aplica Vai se aplica